A CIDADE NO BRASIL Comemorando-se nestes dias, de 27 a 29 de outubro, o nascimento de Erasmo, provavelmente nos anos de 1466 ao 67, o que é incerto, pois Erasmo foi um filho ilegítimo de Gerard e de uma senhora, filha de um médico, que deu à luz de um amor ilícito, juridicamente, este gênio do cristianismo que foi Erasmo. Margarida chamava-se ela, acredita-se que terá recebido uma influência devota dela, já que viverá até aos 16 anos da sua vida, dele. Portanto, ela morre em 1483, quando Erasmo está ainda na sua escola, onde se encontrou com um ou dois mestres valiosos, sobretudo agrícola. Esta escola era dirigida para Alexandre Ejos e tinha já algum pioneirismo que vai inspirar Erasmo no seu caminho. O seu pai morre no ano seguinte, ele passa a estar submetido aos doutores que tentam obrigar rapidamente a ir para um convento, admitindo-se até que quisessem ficar com o dinheiro das heranças. E vai parar a um claustro dos Agostinos, em Stein, onde acaba por pronunciar os votos com 21 anos e ordenar sacerdote aos 25 anos. Sua sorte é, já que começava a sentir dificuldades com o tipo de dogmática, o tipo de cerimonialismo, o tipo de regras, o tipo de jus que havia, é ter-se encontrado com o sacerdote, o bispo de Cambrai, Henri de Berran, que lhe oferece a posição de secretário pessoal. Ele próprio admirado pelo seu grande domínio da língua latina e dos gregos e latinos, dos autores clássicos. Embora, Erasmo, na altura, soubesse muito pouco grego. Erasmo, acaba por acompanhar este sacerdote e, portanto, recebe até dele a autorização para ir estudar para Paris. e é aí que ele acaba por começar a mergulhar mais num humanismo grande e adquire alguma fama, pois começa a editar pequenos livros que ajudam os estudantes de latim e que serão a base, um deles, os colóquios, uma das suas obras mais atacadas, mas também mais interessantes e divertidas. Sobretudo, à medida que o tempo ia decorrendo, as edições deixavam de ser apenas de propedeutica, a uma aprendizagem da maleabilidade e da riqueza da língua latina, para se tornarem também críticas da sociedade e da igreja. De tal forma que, em 1532, a edição dos colóquios é fortemente censurada, criando mesmo grandes ataques. Mas, como ao longo da sua vida, Erasmo foi recebendo bastante e sendo obrigado a constantes defesas das suas obras e das suas polémicas. Nós não vamos referir aqui, neste dia, ainda incluso, na hipotética data de nascimento de Erasmo, hoje é o dia 29, mas vou apenas ler algumas das suas pérolas preciosas. Sua obra é tão grande, tão rica, tão merecedora do nosso estudo e da nossa leitura, que sabemos retirar algumas pitas e partilhá-las, será interessante. E vou ler um texto, uma transcrição que fiz há alguns anos, que são, que é um texto valioso, de propedeutica a uma forma de vida mais tolerante e mais dialogante, que, de facto, foi o que caracterizou, em grande parte, o Erasmo, e iria dizer antero, porque é um autor que eu tenho trabalhado também bastante, pois, como sabemos, há uma tendência das pessoas afirmarem com bastante força o que sabem ou pensam saber. Erasmo diz-lhes assim. As pessoas que têm mais sentido, têm mais consciência, não respondem nem falam desta maneira, faz isto, evita aquilo. Mas, dizem, segundo o meu parecer, isto parece mais seguro. Estimo que isto seja mais razoável. Portanto, que nos assista, sobretudo, esse olho simples e luminoso de que fala o Evangelho e que a morada do nosso espírito contém e que seja fixo ao candelabro, à lâmpada da fé pura. E, então, todas as nossas dúvidas se dissiparão facilmente com uma nuvem. Temos aqui uma imagem do nosso cotidiano, uma imagem muito valiosa, pois as nuvens, com a sua riqueza e exuberância e variedade infinita, podem ser metáforas de vários estados psíquicos, individuais e coletivos. E, este dissipar das trevas pela fé, pelo querer, querer com ser, de acreditar e querer com que, de que, que é o da vontade. Esta imagem de Erasmo mostra-nos esse ser determinado, com um querer determinado, concentrado, calmo. Uma imagem que me foi oferecida por Pina Martins, entre nós, um dos grandes estudiosos e amantes do humanismo, e, particularmente, de Erasmo, de Pico de la Miranda e de Thomas More, mas também de outros autores. E com quem convivi vários anos e a quem me dediquei até à minha obra erasmiana, que foi publicada em 2008, Erasmo, modo de orar a Deus. Uma tradução feita com um amigo Álvaro Pereira Mendes, mais sabedor latino do que eu, e comentários e introdução e notas muito grandes, de grande sabedoria. E que tem como dedicatória esta paginazinha que diz aqui a verdade e a divindade, a desidério Erasmo da Roterdão, a José Vitorina Pina Martins e a todos os que, com tanto estúdio, têm mantido vivas e aprofundadas as obras e ideias de Erasmo e desumanistas com gratidão. E depois, segue a dedicatória extensa e que vai terminar aos europeus para que saibam com os ensinamentos de um dos fundadores da Europa pacifista, sábia, justa e livre, desabrechar tais potencialidades da alma europeia comunitária, superpartidária e supranacional. Nestes tempos de globalização, há que recuarmos às fontes da Europa culta, da Europa de uma república literária que Erasmo foi um dos fundadores e que nos deixou tantos ensinamentos valiosos que caberá meditar. Aliás, nesta própria obra eu coloco já alguns pensamentos muito valiosos na página ao lado da dedicatória onde digo assim onde eu no fundo traduzo algumas frases de Erasmo eu desejo ser cidadão do mundo pertencendo ao centro comum a todos ou mesmo mais um peregrino aqui afirmando a sua não inclusão cerrada numa nacionalidade mas a sua pertença a uma cidadania universal de peregrino ou seja de ser que sabe também que a passagem na terra é curta. Outro pensamento muito valioso que eu publiquei traduzi não nego que procura paz sempre que possível sou a favor de ouvir ambos os lados com os ouvidos bem abertos amo a liberdade não servirei nem posso servir nenhum partido esta atitude de liberdade de desprendimento de não partidarização não secretarização é fundamental de ser assumida por nós outra de uma atualidade tremenda então em 2020 diz-nos assim 2021 as pessoas de engenho generoso e livre não gostam de ser coagidas mas sim de ser guiadas este tipo de coação e de opressão que estamos a verificar em tantos assuntos é realmente extremamente negativo e um atentado à dignidade e aos direitos de ser humano que foram tão desenvolvidos por estes mestres de renascimento nomeadamente Pico de la Miranda o seu elogio da oração da dignidade humana o Erasmo o Ficino o Boudet o Lefebvre de Tav tantos e finalmente a última quanto mais te recolheres em ti mesmo mais avanças no íntimo de santuário mais próximo te tornas de Deus aqui havendo esta típica graduação da ascensão que já vem de uma linha platónica e pitagórica e xamânica e mística do passar do visível recolher-te em ti mesmo saíres das impressões sensoriais e do exterior para avançares no íntimo santuário no coração mais próximo te tornas de Deus mais próximo mais vizinho será uma expressão que ele também utiliza outra frase valiosa que Erasmo nos diz e portanto nos lembra de situações em que estamos envolvidos e que não distraímos muitas vezes é esta a vida dos seres mortais é uma milícia perpétua uma luta perpétua em que estamos rodeados de atacantes ferozes visíveis e invisíveis esta consciência maior do mundo subtil do mundo que liga a parte física e o mundo físico com o mundo espiritual é importante nós estarmos mais conscientes pois é por aí que funcionam os sentimentos os pensamentos e é por aí que certas entidades acabam por tomar conta ou influenciar as pessoas que fazem parte de certos grupos ou que assumem certas doutrinas ou que assumem certas práticas é o caso do espiritismo que há que ter que muito 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 cuidado pois as entidades que podem aparecer e surgir que nunca são capazes de ser controladas completamente podem ser de todo o tipo de habitantes dos mundos subtis e portanto há que ter bastante cuidado tal como as canalizações ou as pertenças mensagens de mestres ascensos que se multiplicaram nestas últimas décadas com os movimentos da nova era e que assumiram uma banalização e uma vulgarização e uma mitificação dessa possibilidade do ser humano poder receber mensagens de grandes seres é evidente que 90% dos casos serão mentiras e vemos que muitos desses discursos e dessas mensagens são de uma superficialidade de uma repetição tremenda e contudo as pessoas lá continuam atrás do mestre Saint-Germain do que ele canaliza ou do que ele disse ou que a Elizabeth Claire Prophet transmitiu em 15 minutos mensagens sucessivas de Jesus Maria Buda claramente uma exploração da credulidade e da sofrimento e do ser humano há que então estar consciente de que há muitas forças invisíveis que podem tomar conta seja de grupos seja de procurador ou instrutores ou de nos influenciarem constantemente daí que haja uma necessidade de uma prática meditativa interior e de oração e de observação e de diálogo com os outros seres para não podermos cair tão facilmente em ilusões ora outra fase interessante que nos vale a pena dizer com Erasmo é esta em relação à oração não é o estrépido o barulho forte dos lábios mas o voto ardente da alma como uma voz intensíssima que atinge os ouvidos divinos esta valorização da oração interior da oração silenciosa mas intensa é ela que atinge os ouvidos divinos estes ouvidos divinos podem ser vistos seja como de Deus seja como dos seus intermediários ou mensageiros seja os anjos seja os guias seja os mestres e que os planos invisíveis tentarão auxiliar a que a formulação da nossa oração seja satisfeita no caso no caso de ser para o bem dos outros e da humanidade e seja conveniente e seja merecida esta harmonia da oração que Erasmo no tal tratado ao modo de orar a Deus desenvolveu e que mais recentemente o mestre Boe narrar no seu livro da oração ou a oração de que eu tenho feito a tradução e que está no youtube e no blog sobretudo no blog já completa transmite-nos transmitem-nos os dois uma visão complementar desta possibilidade do ser humano não estar só na sua jornada da vida mas que através da oração e da comunhão que ela permite com os mundos espirituais com o corpo místico da humanidade com os anjos e com os mestres com o que Erasmo chamava o corpo místico da igreja que é feito dos homens e mulheres pius piadosos e dos anjos seres que estão de facto em sintonia em sincronia possível connosco e que nos auxiliam esta possibilidade que foi bastante negada pelo protestantismo que afastou tanto os anjos como os santos da comunhão com os seres humanos e criou uma tendência mais materialista que se concretizou na reforma e nas consequências posteriores enquanto que a tradição mais mística a tradição a tradição de